Música Conversa de boleiro Caxias do Sul Final da Série Ouro aqui na Arena Em Caxias do Sul C2 sal contra River Plate Uma grande partida eletrizante Você confere tudo aqui, os gols As reportagens, as matérias E claro, a transmissão com narração E reportagem nesse outro grande projeto Do Conversa de Boleiro Conversa de Boleiro, TV Web e Rádio Web Junto com amador, com profissional Todo mundo, você só acompanha aqui Então aqui o Conversa de Boleiro agora Falando com o William, pode se chamar de Nenis? Isso, Nenis Que é da equipe do C2 Futsal C2 não perdeu ainda no campeonato Três vitórias e dois empates Sendo uma vitória nos pênaltis Qual a expectativa para enfrentar uma equipe Que já foi considerada em Caxias A rei dos torneios? É, vamos com toda a seriedade Com os pés no chão, acima de tudo É uma boa equipe E nós temos uma formulação nova E também acredito que nós também estamos No patamar deles, vamos dizer assim Uma equipe nova aí que está em Caxias se formando Mas uma equipe com uma família Como uma torcida mesmo diz Então, fazer o que? Vamos para cima deles Vamos ver o que vai acontecer Tem a questão sobre o jogo A equipe do River tem o desfoque do goleiro E outro jogador Isso tu acha que pesa um pouco Em vantagem para o C2 Ou tu acha que é jogo, é jogo E não tem diferença nenhuma? Não, eu acho que não Jogo é jogo Porque o que acontece? Eles têm um grupo bom Então, sempre Sai um, tem outro para substituir É que nem a nossa equipe Se não tem um, tem outro para substituir Então, vai ser um ótimo jogo Com certeza Então, tem o Nene Que é treinador e presidente também Da equipe do C2 Futsal Falando antes dessa grande final Que você acompanha no Conversa de Boleiro Vai falar com o treinador da equipe do River Plate O Mimo O que que tu espera dessa partida? Podemos ir vendo questões de título O River é o favorito Ou não vê por esse lado? Quando tu chega numa final Acho que não tem favorito, né? Acho que parabenizar as duas equipes Chegar na final Com certeza vai ser um jogo muito disputado Espero A gente com certeza Omerge ao título, né? Mas, com certeza Com a consciência Que o jogo Vai ser definido em detalhes E é isso que a gente treinou A gente está trabalhando sobre isso aí É questão até O River tem dois jogadores fora Que é o goleiro e o ala Isso pesa em questão até Por ter jogadores no banco Ou tem pra repor E tem dois jogadores lesionados ainda Estão machucados Ou vão ao jogo? Tem dois lesionados Mas vão ao jogo Tá? O esforço deles Os dois que foram suspenso Um goleiro e mais o ala Com certeza o meu time está suprindo isso E vai com certeza Quem estiver ali dentro Vai fazer o melhor Então tá aí a palavra do treinador do River Pra essa grande partida Essa grande final Que você vai ver Conversa de goleiro Agora falar com um dos destaques na partida Goleiro Mancha Fechou o gol Grandes defesas Vai estar título, Mancha Parabéns Pela essa bela partida Que você fez hoje à noite Muito obrigado Isso daí a gente só tem que dedicar Faz três anos que estamos juntos É uma família, gente Não é um time É uma família Nós o temos pra isso E tá aí o resultado Não dependemos de ninguém É só nós Entre nós Isso daí é a nossa torcida Que tá sempre junto com nós Temos só que agradecer A nossa torcida E ganharam no time Que aqui em Caxias É conhecido como Rei dos torneios Ganhando o torneio na CBF Como é que é esse sentimento Essa partida O que é que tu tá sentindo Nesse momento E eu já vi ali Que vai pra seleção Do campeonato Não, é que a gente Assim Falar pra nós Daí no vestiário Também pra nós Não importa Estamos dentro de quadra Igual pra igual Nós conhecemos Tudo eles Respeitemos Mas Não tem Nós não temos pra isso Nós viemos pra isso E ganhamos Parabéns É o Mancha Goleirão Que levou um pouco Nas costas Desse time de boleiro Vai falar aqui com o John Foi goleador Foi um dos goleadores Do River Com nove gols Como é que é esse sentimento De acabar perdendo Mais uma grande partida Do Mancha Mas o River É um time muito campeão Um time aguerrido E um time com boa qualidade Tendo você E o Petit Jogadores de idade Até te comparei um pouco Com o Alex Amado Porque tu tem essa velocidade No futsal Coisa que ele tem no campo É Eu queria agradecer O meu time Que Não desistiu Desde o último minuto E Num dia feliz Do goleiro deles Não adianta Futebol é isso aí A gente não faz A gente leva E até a questão Do River Tá sem o seu goleiro Titular Acabou sendo expulso Na partida da semifinal Acha que isso Talvez pesa um pouco E não fez boa partida Mas acha que talvez Possa pesar não tendo O Maico Que é o goleiro titular Com certeza O Maico Vem treinando forte Ele é o nosso titular Mas Como a gente é um grupo A gente tem dois goleiros Então a gente tem que apostar No elenco inteiro E eu acredito Que um bastante trabalho Dessa vez não deu Mas no próximo dá Parabéns aí Pela essa grande partida Belo jogador aí Da equipe do River Falando aqui No Conversa de Boleiro Qual time Lucas Você veio torcer Pra qual time River Torcedor do River Tem alguém no time Que é teu amigo Parente Alguma coisa Irmão Teu irmão Como é que é o nome dele Alex Alex E quem mais Só Só Teu pai Como é o nome do teu pai É Ele joga também No River Qual é a posição dele Qual é o número da camiseta dele Não sei Não sabe Mas ele faz gol Ou ele defende Faz gol Faz gol Então tá aí Lucas Torcedor E agora no Conversa de Boleiro Você vai ver os gols Os gols Darrados Por Eduardo Marques Com reportagem e comentário De Jefferson Couto Os gols Da final série ouro Do futsal De Caxias do Sul O árbitro está Iniciado a partida Aqui na arena de futsal Trezeu Sorriso Abriu lá na direita O dominou É o número oito Olha ali Errou o passe Vai fazer o gol Atirou Doooool Do River Maurício Número oito Abra o placar Aqui na arena Um pro River Zero Pro C2 Jefferson Couto Barreira Ali Duda Número nove Da equipe do C2 Ele quer um gol De empate 1 a 0 Pro River Faltando 4 minutos e 27 Faltando 4 minutos e 27 O árbitro autorizou Ela vai Duda De para a direita Bateu Goooooool Duda Número nove Do C2 Empata a partida Que final Eletrizante Couto Soblar pro Suelo Suelo dominou Tem de costas Marcação Olha ali Entregou Passa A bola Vai entrado Goooooooool Goooooooool Juliano De novo ele Juliano Juliano Dois Pro C2 Vira 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 Um pro River Couto Juliano Na bola Lá me parece Olha ali A bola batida Bola vai entrar No gol Goooooool Do River Cleito Cleito Numa falta Numa desatenção Do goleiro Mencha Está empatada A partida Dois pro River Dois pro C2 Do River Plate Tocou a bola Com Ali Olha ali Perigo Goooooool Juliano 3 a 2 Juliano Bateu Cruzada Para sobrar Galeno Goooooool Do River Plate John Lennon Número 13 Empata De novo A partida O ginásio Vai abaixo Já pensou A tabela Ali com o Ed Vai sobrar A bola Para o número 5 Vai marcar Tiro Bateu Goooooool Goooooool Fábio O número 5 Do C2 Futissão Passa na frente De novo 4 pro C2 3 pro River Plate 2 Mulhouse